Oi gente, hoje no site do Diário a gente segue acompanhando os efeitos da greve dos caminhoneiros aqui na região central. A gente traz para você quais são os pontos e as rodovias onde ainda existem manifestações aqui na nossa região e ainda a autorização para que as forças nacionais façam a desmobilização nesses pontos onde ainda existem protestos. A gente também traz para você que os ônibus aqui de Santa Maria vão ter horário reduzido para economizar combustível que já está faltando aqui na cidade. E ainda todas as informações sobre como vai funcionar os serviços básicos aqui na cidade e na nossa região. Além disso, a gente também traz quais são as opções para você aproveitar a sexta-feira aqui em Santa Maria e ainda as informações do show da banda cover da Amy Winehouse que acontece neste final de semana aqui na cidade. Para você não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!